No episódio de hoje vamos mostrar como fazer um gabarito para você fazer espigas na sua tupia. Pois é, tanto em madeira roliça como essa ou até em sarrafos quadrados como esse aqui, olha que bacana. Roda o VT! Olá pessoal, eu sou o Luciano. E eu sou o Leandro e você está no canal Empoeirados, onde você aprende marcenaria de forma fácil e divertida. Muito bem. Pessoal, é o seguinte, para fazer espigas como essa aqui que a gente está mostrando para vocês, nós fizemos aqui um gabarito para você usar uma sua tupia de bancada, certo Leandro? Exatamente, mas antes de começar o vídeo, é claro, não esquece de comentar e compartilhar esse conteúdo, o que ajuda a divulgar o canal, principalmente aquele joinha que você pode clicar aqui embaixo. Se você não é inscrito, clique agora no botão inscrever-se e ativa o sininho para ser informado de novos vídeos legais como esse. Legal. Pessoal, para começar, antes de vocês verem os detalhes aí, é o seguinte, esse projeto é bem simples, a gente viu algumas ideias aqui na internet, basta você ter uma madeirinha aqui, como essa aqui, esse pinus aqui, você faz a furação de acordo com o seu pontalete, redondo ao quadrado, e depois você faz um rasgo aqui no meio. Rapaz, mais simples que isso, Leandro? É impossível, é bem fácil de fazer. Agora eu tenho umas observações, Luciano, vocês vão ver como funciona, vai mostrar os detalhes aí, mas assim, se você fizer o mais preciso possível, que foi o caso que a gente fez para essa madeira, que foi onde a gente caprichou mesmo o encaixe, né, Luciano? É, você fala o rasgo, é o rasgo, né, aqui ela realmente entra bem justinha, ó, está até difícil de entrar agora, não lembro do qual que entrava aqui, aqui ó, é esse daí, ó, é, esse daqui. Ela entra justinha, então, esse que entrou justinho fez toda a diferença na qualidade do encaixe, Luciano. É isso aí, mas pessoal, vamos lá, vamos ver então os detalhes, né, vocês vão ver como a gente fez aqui o processo, e daí a gente volta aqui para dar o geralzão de como funciona realmente esse gabarito e alguns detalhes, né, Leandro? É isso aí. Algumas particularidades, então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Nós já fizemos todos os furos dessa peça que vai ser o gabarito para a gente fazer essas espigas, então, tá? A gente fez várias medidas, que são as medidas mais usuais que nós temos aqui na oficina, você pode fazer de acordo com a sua necessidade também. Uma observação só é você prestar atenção de fazer uma sequência para ficar mais bonitinho. A gente acabou errando a sequência aqui, mas isso também não interfere em nada, tá? A gente vai fazer, então, um rasgo aqui até a metade da altura dessa espessura, tá? E para que ela sirva de referência para a profundidade da espiga, para a altura da espiga. Já regulei a distância da tupia, tá? Eu vou passar bem no centro aqui mesmo, e eu vou fazer umas três passadas para chegar na altura que eu quero, para não ficar forçando muito também a tupia. Por mais que seja pinos, eu sempre prefiro fazer em várias passadas. Eu vou passar bem no centro aqui mesmo, O gabarito está pronto. A gente fez esse gabarito com uma profundidade máxima de 20 milímetros, mas como a gente está falando, você pode fazer de acordo com a sua necessidade. Então, aqui a fresa já está na altura de 20 milímetros, tá? E esse guia aqui, esse furo, vai servir como limite, para a gente poder guiar a peça que será feita a espiga, certo? Então, no caso aqui, eu tenho uma peça redonda, eu quero fazer uma espiga aqui com 20 milímetros, mais ou menos, de profundidade, que ela fique no diâmetro certo, sem precisar de torno. A intenção é justamente essa. Como que a gente vai fazer? Vou ligar a tupia e vou colocar essa peça aqui dentro e vou rotacionar. Ela vai fazer uma espiga certinho, centralizado na minha peça. O importante é que você fixe esse gabarito na sua mesa de tupia, tá? Eu estou usando aqui um featherboard aqui, outro aqui no fundo que está fora da cena, vocês não estão vendo. Ainda tem um grampo prendendo essa peça na mesa também, para total segurança, para que você não tenha nenhum acidente que essa peça aqui escape e vá para cima de você, tá ok? A segurança é importante. E para ajustar não só a altura da espiga, mas a espessura da espiga, a gente vai mexer o gabarito. Aqui ele está bem preso, mas quanto mais eu vou fazendo assim, menor o diâmetro vai ser da minha espiga, tá certo? Então você consegue ir regulando isso com muita facilidade. Uma vez ajustado, trava tudo com grampo e você faz a repetição das espigas. Vamos experimentar então com esse primeiro espigão que nós temos aqui, fazer uma espiga nessa peça roliça. Então aqui foi a primeira passada que a gente fez para testar, tá vendo? A gente estava menos fresa aparecendo, então fizemos uma espiga maior, depois a gente andou um pouquinho que vocês viram aí e do outro lado a gente fez uma espiga menor. Tá vendo? Muito fácil de fazer, simples. E o melhor, esse processo aqui pode ter repetição, tá? Porque você consegue manter sempre o mesmo padrão, porque ele está preso com grampos esse gabarito. Agora a gente vai fazer outros modelinhos para vocês verem como funciona muito bem. O mais interessante que a gente achou desse gabarito quando a gente viu na internet foi justamente poder fazer essa espiga também em peças quadradas como essa. Agora a gente vai mostrar para vocês como fica e vocês vão sacar depois como é que vai ficar o encaixe desse negócio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Muito bem, pessoal. Vocês viram aí que não tem segredo, certo? Claro que você vai ter que ter aí uma mesa de tupia, né? Para fazer esse trabalho E o grande segredo aqui, Leandro até o Leandro já comentou ali antes de começar os detalhes é você realmente fazer esse furo bem justinho, né? Da madeira que você vai usar tanto a redonda que é o pontalete, né? Redondo como o pontalete quadrado. Sim Eu acho que é interessante, Luciano às vezes até desenvolver alguma coisa que ele gire mais facilmente porque esses furos daqui de cima eles são o gabarito para você encaixar o seu roliço aqui vamos dizer assim O pontalete, né? É, o pontalete Aqui eu estou com um milímetro dois milímetros de folga ele tem que ficar com uma folga mínima para você poder manipular aqui em cima, tá? E o importante Aquele justo, né? Que você não consegue encaixar Ele não pode nem ficar muito justo nem muito livre Exatamente Porque nesse caso aqui, ó que foi um que ficou bem livre esse foi o mais difícil de fazer Ele fica meio defeituoso porque você não consegue manter certinho depois o centro E assim, também a rotação que você tem que girar aí para fazer essa espiga Você tem que rotacionar contra a fresa porque isso é regra de tupia Exato É, se você separar nos detalhes aí que eu vou mostrar agora para vocês Alguns que nós fizemos ele ficou meio uns dentinhos Não ficou aquele redondo perfeitinho, né? É Tirando esse daqui, né? Que a gente já caprichou mais, né Leandro? Foi o que a gente falou Esse a gente fez o encaixe que a gente fez questão nós vamos fazer uma situação real que essa é uma situação bem real Não está colada E eu não vou tentar nem soltar aqui agora O bichinho entrou aí na paulada Entrou na pancada Vocês viram aí Ele está soltando mas não tem cola não tem nada Não E ficou muito bom mesmo Se você vai fazer um trabalho que, ó É isso aqui, ó Se você vai fazer um trabalho que exige repetição e você vai querer fazer isso Luciano, a gente resolveu com uma broca força de 20 milímetros para fazer o encaixe Exatamente E encaixando aqui para fazer a espiga de 20 milímetros São ferramentas muito fáceis de encontrar Soluções muito simples Vai depender de você caprichar no gabarito Esse aqui, ó Ele está um pouco empenado Então eu pegaria uma garapeira Faria uma garapeira que é uma madeira mais planinha Se você forzar bastante, né? Madeira mais existente Isso Já faz um jeito de você fixar na sua mesa de tupia Uma forma que seja mais O que tem é uma régua para você às vezes dar um ajuste de milímetros ali Isso Para deixar uma espiga mais fina ou mais grossa Exato Porque nós mostramos um detalhe Isso Você vai afastando ali e você vai deixando Ah não, quero deixar Quero comer só um pouquinho ou quero comer bastante como isso aqui, ó Por exemplo Um dos testes que nós fizemos é, Luciano Ficou parecendo Ficou parecendo um palito de dente aqui Porque a gente tirou tanto que ficou parecendo um palito de dente literalmente Mas assim, não quebrou A gente ficou impressionado Porque ficou só um palitinho de dente ali e não quebrou Dá muito certo Funciona muito bem Só detalhe para o capricho de fazer o gabarito, tá? Exato E também, ó A madeira Quando você for usar o quadrado Redondo, certo? Ele é redondo mesmo para estar o diâmetro certinho Agora o quadrado tem que ficar um quadradinho mesmo, tá? Não pode ser retângulo Não pode ser 10 por 12 Não Tem que ser 10 por 10 12 por 12 Para realmente dar certo esse esquema aqui Por que, pessoal? Essa espiga aqui ela tem que ficar no centro certinho Isso Se você usar uma madeira que seja retangular não vai dar certo É Eu acho que até pode tentar Mas não fica aquele redondinho perfeito como ficou isso aqui Isso é o que a gente fala Valeu a pena A gente fez o teste porque a gente viu um cara fazendo e estava funcionando muito bem A gente viu que tem uns detalhes Os detalhes são esses Tem que ser o mais justo possível Não tão apertado a ponto que você não consiga virar Tá? E caprichar Caprichar Se você fizer isso com capricho um gabarito vai agilizar muito sua montagem para montar cadeiras por exemplo isso aqui Realmente isso que eu ia falar você não precisa fazer pura espiga quadradinho usar o formão ter uma furadeira dentalho quadrado Exato É muito legal mas assim nesse caso aqui você resolve com uma fossa uma broca normal uma broca chata e fica um encaixe bem legal É e quando vocês vierem aqui na loja vocês vão ver essa amostra que nós vamos deixar ali na frente para vocês verem como ficou realmente muito bom e bem travado Bem firme Ficou bem firme Vale muito a pena minha avaliação é que vale a pena caprichar nesse gabarito e fazer um no seu caso É isso aí Pessoal então é isso se vocês gostaram desse vídeo comenta aí dá um curtir para ajudar a gente no vídeo para a gente fazer mais vídeos legais como esse e nos vemos no próximo vídeo Muito obrigado pela audiência pela paciência um abraço e até a próxima Tchau